Indivíduos presos, do caso do nosso parceiro Vander, ou seja, detidos, né? Parece que são menores. Mas eu quero parabenizar aqui ao doutor Rui, que é do SHPP, ao setor de homicídios e proteção à pessoa e também ao pessoal da Polícia Militar. Foram lá atrás, é o grupo de operações especiais, foram atrás dos indivíduos, parece que conseguiram levantar ali através da conta, né, de quem fez a chamada e prenderam, ou pelo menos detiveram, os dois indivíduos responsáveis por essa barbaridade com o nosso parceiro. Bem, eu, lógico, não queria estar dando essa notícia pra vocês. Eu queria mesmo é que o nosso parceiro Vander estivesse entre nós. Mas como isso não aconteceu, pelo menos queremos agradecer, e eu sou um dos que cobra bastante aqui pra que a polícia vá, apure, investigue, aborde, né, faça operações, faça verificações com os passageiros. E, então, agora eu quero vir aqui trazer o nosso agradecimento ao doutor Rui e também à Polícia Militar, através do grupo de operações especiais, que foram lá e conseguiram deter esses dois indivíduos. Ao que tudo parece, eu já tinha falado no vídeo anterior, foi mesmo, talvez, um disparo acidental. Mas não importa, eram indivíduos que estavam com uma arma na mão, e isso é realmente inadmissível. Outra coisa, né, era de noite, eram dois indivíduos, dois marmanjos, um sentado no banco da frente e o outro logo atrás do motorista. Muito provavelmente ele estava com a mão em cima do banco, muito provavelmente, tudo isso são suposições, com o dedo ali no gatilho, e possivelmente veio acontecer esse disparo. Não sei se é isso, porque a gente, é isso aí, a polícia, a perícia, vai apurar verdadeiramente o que aconteceu. Isso são suposições que eu estou falando. Mas olha, gente, eu vim aqui trazer pra vocês, assim, Tomem cuidado, vocês trabalham à noite, sejam criteriosos. Como eu falei, pega a senhorinha saindo dentro de casa, você vê, você sente ali, que aquela viagem é uma viagem tranquila, uma viagem do bem, uma viagem boa. Se puder, apenas um, faça filtros, já falei pra vocês de filtros aqui, né, já falei de faros, né, e até o colega veio me agradecer, realmente a gente tem que ter faro pra trabalhar, não só de dia, né, como mais à noite ainda. E, então, gente, mais um recadinho aqui pra vocês, fica ligeiro, porque realmente as coisas não estão boas. E a gente queria também, né, que os políticos, a quem compete fazer leis, criar leis, que fizesse algo por nós. Realmente os motoristas e aplicativos estão sozinhos. Nós estamos sozinhos, porque nós não temos a quem a gente recorrer numa hora dessa. Entendeu? Me parece que o seguro aí também não vai cobrir, mesmo sendo esse caso. Eu vi aí um comentário de um colega que trabalha com seguro, ele falou, não é um acidente pessoal, é um assassinato. Então, esse tipo de situação não são cobertos, porque o seguro não é um seguro pra pessoa. É um seguro de acidentes pessoais e não pra assassinatos. Tudo isso a gente vai apurar e eu vou trazer pra vocês aqui o que realmente vai acontecer. Eu já tô em contato lá com a esposa do Vander. Quero agradecer a todos vocês que fizeram as doações e eu vou continuar deixando aqui o número da conta da Evanísia e dizer... opa, apagou aqui. E dizer pra ela e também pra esposa, né, que até agora eu não consegui. Eu até peço pra vocês, gente, já faz dois dias aí eu não consegui o número da conta do Marcílio de Jacareí. Eu já fui no Facebook, já fui no Instagram, aqui eu tô sempre falando e ninguém até agora colocou pra mim o número de conta aí dela. Teve uma pessoa que fez uma citação nos comentários de um número de conta, mas infelizmente eu não posso acreditar que seja a própria pessoa. Deixei meu número de telefone e a pessoa não entrou em contato comigo. Então o ideal é que entre em contato comigo pra que eu possa ter certeza de que aquele número de conta é mesmo da esposa do Marcílio. Ou da Evanísia, eu já fiz os contatos, já sei que é dela mesmo. Então tá tudo certo. Mas o do Marcílio a gente não tem esse número. Então mais uma vez eu peço pra vocês, vocês que são de Jacareí, de São José dos Campos, eu não sei se tem associação aí, ou que tiver. Pessoal, me passa que eu coloco aqui e assim a gente pode ajudar essas famílias também. E a todos nós, gente, vamos ficar ligeiros. Porque é o que mais precisa. As viagens são viagens curtas, são viagens com preços ínfimos, então não compensa, não vale a pena a gente se arriscar. E é aquilo que eu sempre falo. Na dúvida, não há dúvida. Um abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Parabéns mais uma vez à Polícia Civil e à Polícia Militar, que vai continuar trabalhando pela gente aí. Um abraço a todos vocês aí. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.